Salve rapaziada, passando no início do vídeo só pra agradecer o seu like e sua inscrição E se você tiver um clipe muito bom, um clipe de qualidade, levando no mínimo 3 cara aí ou 4 na ranqueada É só me mandar lá no Instagram, me segue né tropinha e manda lá o seu clipe Que eu tô fazendo um compilado pra divulgar vocês, então essa é a minha forma de retribuir Então tem que ser um clipe de qualidade aí pra mim poder fazer esse compilado e divulgar você que vai tá fazendo essa mitagem Beleza galera, tamo junto, fui Como vai reagir o time da B4, como vai jogar, porque já tem Team Rush e encontrando a Black Dragons aí em 1000 logo no comecinho Complicado pra ele, Field encurta essa distância, 3 jogadores, é perigosa essa posição, uma granada pode derrubar o Field Já caiu, Biri, mandando bala de baixo, 25 também foi derrubado, 3 não foi bom, troca bem, é complicado Tá levando a melhor nesse presente momento, o Field que foi levantado, cai difícil pra ele, eliminado Field também voltou pro lobby, Bangame vem avassalador e chegou a Kabum, explosiva como sempre a Bangame Já garante e wipa completamente a equipe adversária Agora a Kabum também chegou na B4, ao contrário, Autobot, esse Transformer maravilhoso colocou a Pain no bolso Eliminado e vai praticar o Vasari dali, Folha E olha, a Pain, foi bem no início da... God garantindo já a sua eliminação, Vini coloca o alemão no bolso Laude em um confronto contra a Red, a B4 tá só pegando a rebarba da galera que tá chegando ainda do gás Vamos vendo, Team Rush é o próximo... Red e wipada, hein? Red e wipada, 6 equipes, 22 vivos nesse momento, Team Rush começa a ser alvejada Dead God, tem um lança na mão, vamos ver o que dá, calcula a temperatura, a velocidade do ver no Dead God Vamos ver se ele vai trabalhar, esse lança tá lá, mandou, perfeitinho, ai o lance, acabou ficando curto, Folha A opção do Vini com a WM na mão é notável o que tem jogado o menino E é claro, a gente tem Natividade, Alemão, Moreira, vários outros jogadores prominentes aí Mas olha que o lança, o lança bateu, Radão Bateu, lança, bateu também um tiro de a WM, olha a movimentação da equipe da B4, 2, capa deitou pra cima do adversário Parece que é dia de feira, só vejo o morango por aqui Dead God que não quer saber de brincadeira, avançou mais um gelo pra segurar o dano da Laude Team Rush vai caindo por águas por ali, a B4 não para Wipa completamente a Team Rush e vai pra cima da Laude Se como se não houvesse amanhã, Folha E o Vini já colocou duas vezes o Nobru no chão Mas até o momento ele é levantado pelo time e agora tem aí essa guarita A equipe do Corinthians, acabou, vem de... Ai, ai o capa, mas... Um tapa na palhaça do Pixar Por sinal, só ele e Napon estão vivos no Corinthians, tem um domínio de uma guarita, o posicionamento do Corinthians Belo nome do Japa, hein? Qual o nome do Japa? Japa Japa, é um belíssimo Japa, um belíssimo Nick O Corinthians que não tá tão bem posicionado assim, a Laude que assume cirurgicamente A safe e a B4 não para Henry, é o próximo alvo Um abraço, queridinho Olha o Charim, tomando dano pelas costas, complicou, foi derrubado Nada que ameace demais a vida do Charim, vai ser levantado A B4 já tem 6 kills nesse momento, não para Tá na velocidade da luz A insanidade total, olha o rei colocando o Charim no bolso mais uma vez Tá derrubado, a essa altura o capa do Charim já chorou, bebê Já chorou, mas o Dead God chorou também O Vini derruba o Dead God e ele vai ficando para trás A equipe parece não se movimentar para tentar ajudar Boas granadas da Laude agora, Radão Complicada a situação da B4 Cabum, deu uma amassada por ali no Corinthians Agora na troca, Laude, manda a bala demais para cima Só o Nick tá vivo, dá cabum, pode complicar Vinix, boa eliminação dele No Noda também acaba pegando a sua Laude que só perdeu apenas o Vinix nesse momento Três equipes, sete jogadores vivos Lá por baixo, foi eu não vi a equipe que tá por ali Ei, a granada É a Cabum, é a Cabum que tá ali embaixo, Radão Sobrou só um jogador da Cabum Bom top 3 da Cabum nesse momento Olha o Charim, tá com a Mila na mão O Nick, ele respira o suficiente para manter os seus órgãos funcionando Cauê, malandrinho, tentou avançar o gel Tá eliminado O Gás vai fazer o trabalho A Laude tem uma possibilidade incrível de garantir esse buiafão Tá só o Nick Tá lá Laude Buia Isso se o Corinthians não sair de central e pular pra Vila Posicionado na pedra, o Aranha Manda bala demais, força muito dano, coloca muita pressão Já já o Gás vai começar a bater Olha a Tami Radão O que conseguiu fugir desse confronto? O Corinthians não e já pagou o preço Já perdeu um jogador e a Tami agora ainda não viu o Pato Tá tomando dano pelas contas, agora o Pato se aproveitou Não foi, até demorou Queria ter o famoso do dois capas, aceitou o Fink, se ainda tá no chão Vem engolindo agora com tudo o SS Tá mostrando, pressionando demais Corinthians Volta pro lobby E mais uma vez, hein Disputa direta na tabela do grupo e da classificação geral B4 e Laude se enfrentando Olha a Neide Derrubou já o jogador, Charim foi derrubado pela Neide Levantou o gelzinho pra cima dele, não tá tomando modéstia, tomando bala pela direita Equipe da B4 agressiva, como sempre Roda o reparador E a SS chegou, Radão A Aranha ficou cego também por muito tempo Laura tomando dano, tá com a malvada na mão, foi derrubada Que liquid chegando Todo mundo agora é o fudevoo de caçar rolê, como diria o Murilo Show Olha que é o Eloque Equipe da B4 com menos um jogador Só tem um da Red ainda, tá nesse momento Olha o Murat derrubando com a granada também 24 vivos Muratinho faz, capturando o Pokémon Anreda na sequência Equipe da P3 tá sofrendo cada vez mais Pode ser que caia na oitava posição Vamos vendo Veja o Laude daqui Team Liquid também, uma chuva de bala pra cima do Noda Ele que foi derrubado Dark agora vai puxando o inalador do jeito que dá avançar gel pra entrar na safe Próprio Dark puxa novamente a SVD Na padrão, na mira branca Ele que tá de SVD E lança, foi de bocão A equipe da Fiat tá só com o Autobot Olha o que que ele fez Manda Laude pro bolso O Autobot novamente sendo crucial para a sua equipe SS eliminada Pela própria B4, inclusive que veio avassaladora mais uma vez Uma equipe muito interessante Team Liquid Em velocidade agora contra a B4 Cauê tá muito machucado da Digode dentro da cabana Não tem muito que ele possa fazer o King Trabalha novamente, abre o pixel da arma de Double Car O nerf que não foi bem o nerf Continua muito forte ainda Cross Folha Como se não fosse suficiente A Liquid ainda tem um cross na mão do Bell É, Radão, e a Red segue ali viva no combate Derruba mais um jogador Vai ter que fugir agora do gás, é verdade Foi a batida, né? Red acabou de ser eliminada Nesse momento temos Liquid B4 e a equipe da BD também O Jubinha O último dos moicanos Pel caiu, o gás vai finalizar Temos um double kill Dead Guard foi eliminado também Agora pra fechar só A equipe da Límpia pode garantir o seu buia São 3 contra 1 O Jubinha vai ter que fazer um milagre nesse momento E vai fazer o avanço Folha Não tem o que fazer Faz Renac pela esquerda 3 nades chamada pelo Jubinha Não tem como Liquid Booyah Folha foi tão boa que Eu não sou um falcão Mas eu queria voar aqui pela minha janela Porque realmente eu só não voei Porque eu amo demais Aqui na Rá A Copa FF E já temos mais uma vez Uma Que é, uma rota Perdão Na realidade E parece que vou ficar nesse formato Até a hora que a equipe Decidir Dar desenguejo Olha o bonitinho Fixa derrubada Complicou pra ele Tá no chão Eliminado na sequência Equipe da Laude Phoenix Esse gigante Realmente garantindo Mais uma boa eliminação Vai punindo Os 3 outros jogadores Do Corinthians Impressionadíssimos Não tem na tenta Fazer a rotação Caiu mais um Buscar o cover da pedra Será que dá Corinthians Perdeu 2 jogadores Folha É importante Laude Manter a pressão Em cima do Corinthians Pra tentar no dia de hoje Abrir aí Sem encontrar munição Mas eu concordo Vale muito a pena Especialmente Se você conseguir rajar o gelo Quem tiver atrás Meu amigo Tá perdido Olha o general Do avanço Equipe da God Vai pra cima Tem um lança Na mão do general Acabou errando O primeiro tiro de rush Busca o cover dentro da casa Team Liquid Também na brincadeira Olha o King Encontrou uma aranha Na parede Foi um tapa Pato já pegando a sua Ainda no equipe da God Tá de olho na Liquid Dois capas Deitou Senhor amado Olha o King Doce nova na mão O King foi avançado Lucas TD Chega pro gol Chega pra tentar Segurar Pato Pra garantir a eliminação É agora aquela troca Aquele salseiro Da insanidade Proco Faz a gente por cima Cegar os adversários Cabum também tá na brincadeira Olha o tamanho Dessa loucura É muita gente Trap Blue agora Traz imagens aérea Do entrador já foi eliminado Tem um lança Na mão do Nick Da Cabum Mog tá só na janelinha Só tentando capitalizar Double kill Na mão do Luffy Nossa senhora Esse pirata maravilhoso Vem Nick Tá com a Scar na mão Silenciada Danos Rajo gel Tenta pegar a informação Mog derruba E garante a eliminação O Siladão Tunes Laura de Dozenova Faz um treino Derrubou o Mog Meu Deus Ai o lança Moço Nick também caiu Danos derrubado Nesse momento O Vini vai ter que imprimir Um milagre Hoje Não A Góia Não perdeu Nenhum jogador Uma aula Literalmente Deuses Nessa luta Equipe da God Nome fez muito juízo Olha por cima Modéstia Não respeitou O adversário Subiu no gelo Colocou dois jogadores No bolso É a V4 Mostrando Bem eliminada Radão Sim Bem cai A V4 A V4 Mostrando Por que Que assumiu A liderança Da Copa FF Hoje Tá jogando Demais Folha Demais Demais Agora pode ser punido Pela FF Nessa passagem Mas aparentemente Não Radão Os jogadores Já conseguiu Que funcionar Que puxo Que jogada Da V4 Engoliu A Ben Gaming Os jogadores Rajando Não tem Como Para a V4 Folha O Alfa Completamente Autobote Mais uma vez É essa pedra Maravilhosa No sapato Da V4 Derrubou O Rei Mas Nada de mais Equipe da FF Vem em velocidade Para tentar Esse duelo Alguém Precisa parar A V4 Folha É Radão Agode Ainda Na barragem E o Broco De carro Vai fazer o que Broco E olha o Rei Mandando bala de margem Fazendo o combo Ali da Double Car Agora a V4 Foi completamente Aniquilada Equipe da FF Fazer um trabalho Muito bom Para o capitão Capitalizou eliminações Até o presente momento Vamos vendo Olha a FF Já levantou Todos os jogadores Tá tudo bem Tá tudo certo O confronto agora É da Gode Contra a equipe da FF Pode ser sempre de kit Hein Radão É verdade Uma situação Bem interessante Realmente Olha a Biri Biri Perdão Fildes também de doce nova Agora na câmera aérea Vem Trap Blue com o drone Olha o Fildes Já tá no chão também Pato tomando muita bala Pelo outro lado O cobot foi derrubado Equipe da Gode vai avançando A Bia vai engolindo também A Bia vai engolindo também É a Gode Num x1 Agora não 2x1 Para cima do Dark Dois jogadores da Gode Dois não Um contra um Dark vai tentar levantar Foi muito mais rápido O general Broco Traz os outros dois jogadores De volta Já garantiu A primeira eliminação Broco caiu também Na sequência Dark se mantém Viva por ali Parece que a equipe da Laude Tá chegando na brincadeira Olha o que a Laude fez Vai chamando na Neide O gás tá batendo Fechou pra Laude Folha Vai só capitalizando Vai viver de que Olha o que foi Laude Booyah Póximas no momento Acho que ainda estão caindo E olha a Folha É a Corinthians Que geralmente cai em central Avançou pra golfe agora Gode e Red Que em contrapartida Red está entre BD Liquid e Laude Então Tá realmente Um salseiro implantado Folha Você sabe Radice Que eu detenho Aí o Tô mandando pela direita Pega o corpo do esquipinho Peusada na telinha Tá trabalhando Prefire né Folha Se alguém colocar ali Rasga o gel Termina de cheirar Só pra pegar a informação Se algum jogador Desavisado bobinho Botar a cabeça no sol É bingo É bingo Radão E como a SVD Mudou o meta né Uma arma Que era praticamente É Escorraçada Pelos jogadores Quase ninguém usava Dada Dada a circunstância Mas Agora Extremamente útil né Muitos jogadores Conseguindo usar E usando muito bem E agora o D3 Coladinho Vai pra cima D3 Vamos ver Rick XM8 na mão Completamente preso O D3 Já sendo derrubado Levantaram e derrubaram De novo Mas Gert e Rick Levo a melhor Me aparenta Ter um lança Na mão de um jogador Ali colocou Open game Muito bem executada Folha Perfeito Wipa completamente O squad do adversário E levanta todo mundo Levanta todo mundo Apesar de ter tido Um jogador já derrubado Pela equipe da Red Mas tem trocação Radão Olha a Neide Demorou pra vender Eita Eita Broco Ele é um verdadeiro mestre Pokémon Capturou todo mundo Com a mesma Pokébola Folha E a Pain Começa a perder Jogadores Na mão da Red Radão Meu Deus do céu Red também garante Duas boas eliminações O Alemão Sempre com a sua fiel Escudeira WM Foi eliminada Nesse momento Equipe da Loud Se mantém no mesmo Celeiro De 10 minutos atrás Não tem por que mexer Tava dentro da safe E vai só capitalizar Difícil a situação dele E esse botão Rostinho no som Muito complicado Acho que Red eliminada também Radão Assim como a Pain Gaming Bem cá nesse momento Charin Equipe da Loud Charin já desce Tá com o SVD na mão Como é esse? Como que um up Faz o avanço? Exportaram a equipe da Loud Começa a mandar bala Pra cima deles Tomando de dois locais Difícil pra segurar Olha a SS O Lança Veio pra cima deles A Laura Também caiu O Aranha Na sequência foi arrepada Peu tá tomando dano Pelo gacho Foi derrubado lá por trás Só o Zenac tá vivo Olha o Trap Blue Trazendo câmera Aérea para todos A equipe da God Muito bem posicionada Junto com a B4 Talvez Charin derrubado Já tem três eliminações Loud Que em Abax Já tem uma pontuação Muito boa Sete até o presente momento Entra em combate Juma da equipe da B4 Modesto já tá no chão Dead God pegando Levando a melhor Pra cima do Vinics Essa disputa é interessantíssima Hein Radão Muito Vale a liderança total Do campeonato E vale a liderança Do grupo C Loud e B4 Nesse momento Se enfrentarem É crucial Pro campeonato Lembrando que os primeiros Colocados de cada grupo Avançam automaticamente Para a segunda fase Pra grande final Sim Pra grande final Tá preso no trailer Vai ter que fazer a movimentação Agora não tem que fazer Veio o cabo pra cima O Will já derrubou O Will já derrubou Tava sandubada Noda também apanhando demais O Vinicius tá tomando muito dano Pelo gás Vai tentar só Se eliminar Talvez Completamente eliminada Cai a equipe da Loud Na quarta posição God Cinco kills na mão Mandando bala demais Pra cima do Zenac Liquid também não tá conseguindo Lidar com a pressão A B4 Que tá se dando muito bem Só tem três kills agora Mas vai começar a capitalizar Nesses momentos finais Nove vivos Dead God P40 e AWM Olha a Modéstia Roda aqui Tinha chuva de gel por ali Ainda tem mais dois na mão Levantou um segundo Meu Deus do céu Na câmera aérea Olha a Dead God Equipe da B4 General já tá no chão Modéstia fez uma rodação Pelo gás Pode pegar todos os jogadores Da God pelas costas Olha o Broco Conseguiu ainda esquipar Dois Da God tá no chão Olha o que o Modéstia Tá fazendo Folha Na mão do rei Agora é pra garantir Tá lá ainda não Completamente no aberto Lucas O Salvador Pui a da Liquid A Red Keynes também Eu acho que Faltou dar uma Malavancada aí Faltou a Red Keynes Dar uma alavancada Faltou ela dar uma melhorada Uma olhada então Como ficou O Grupo B O Grupo B Vocês sabem Não jogou no dia de hoje Mas vamos dar uma olhada Como fica esse Grupo B Que vai jogar amanhã Vivo Cade em primeiro 600 Então no Grupo C Grupo C é o grupo Do novo líder A gente viu uma B4 Absurda E daqui a pouco Vocês vão ver Quem vai se enfrentar O primeiro lugar Se classifica automaticamente E aí depois Temos mais nove vagas Essas nove vagas São na tabela geral Vamos dar uma olhada Na tabela geral Porque vocês não estão entendendo Vai ser um duelo amanhã Meu amigo Folhinho Eu tô até nervoso Eu também tô ansioso Vamos dar uma olhadinha Murilão Olha só Eu também gostaria O todo lugar eu tô ansioso